E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque... Hoje eu vou inaugurar este cantinho aqui, rapaziada. O que que tá escrito ali, ó, Stephanie? É aqui que nós come, bebe e faz festa. Será? Lê ali, Maguinho, lê ali, lê ali, vença aí. É aqui que nós come, bebe e faz festa. É, acertou. Acertou. Gente, o negócio é o seguinte, essa churrasqueira aqui, até agora eu não usei ela, né? Cês tão vendo aqui que esse é o cantinho de churrasco aqui da casa nova, né? Tem até algumas plaquinhas aqui, ó. Tem plaquinha ali do Jack, da cerveja, do Corona, do Corona eu tô correndo. Tem um monte de coisinha aqui, tá ligado? E essa churrasqueira, mano, parece ser uma churrasqueira muito boa. E tipo, até agora eu não fiz nenhum churrasco nela. E eu resolvi chamar o pessoal aqui hoje pra gente inaugurar essa churrasqueira. Até porque eu sabia que eu ia ficar com vontade de comer uma carne no final de semana. E a gente precisava inaugurar ela, né? Temos até um convidado especial aqui, um cara que quase não aparece no vídeo nunca. Um amigo meu aqui, o Cássio, gente. Chama, bebê. Ele apareceu aqui, veio participar desse churrasco com nós também. Yantube, né? Fome. Yantube. O irmão do Cássio, o Maguinho, pra quem não conhece ele. E, rapaziada, a gente vai sair daqui de casa agora pra ir lá no mercado. Pra comprar algumas coisas pra esse churrasco. A churrasqueirinha aqui é da hora, tá ligado? Então, eu vou ter que comprar bastante carvão. Hoje eu acordei pensando já em comer. E depois que eu comi, eu tava pensando em comida ainda, pra vocês terem uma ideia. Então, eu não vou nem ficar muito tempo aqui em casa. Já vou pegar aqui o carro. Eu vou junto com os meninos lá no mercado pra gente comprar algumas coisas. E, bora começar esse churrasco, né? Bora inaugurar essa churrasqueira aqui. Tá vindo mais gente, não tá? Tá, tá vindo o assador, né? Tá vindo o assador? O assador. Vamos, vamos... Meu Deus do céu, será que o assador vai dominar? Ah, ali desde criança. Não, é parceiro nosso também, né? Não é um churrasqueiro profissional, mas se ele quisesse ser um churrasqueiro profissional, eu acho que ele conseguiria. Conseguiria, concedido. Eu acho que ele conseguiria. Ah, claro. Vocês já comeram carne de um cara assim gaúcho? Um cara assim que manja da carne mesmo? Já comeu ou não? Você acha que você quer fazer pra gente? Você quer comer carvão? Eu vou queimar toda a carne. Você vai ficar tudo queimado, não vai dar certo. Mas ainda não come não. Tá experimentando a essência da Ziggy aí? Tô. Depois fala pra gente se é boa, hein? É boa, tem gostinho de balancia real. Fica aí fumando rocha então, enquanto a gente vai lá, pode ser? Pode ser. Demorou? Vamos lá, rapaziada? Agora. Vamos lá, vamos nas compras? Calma. Ariba, cada um pega sua máscara. Eu queria ir com o cheveteiro, rapaziada, mas parece que ele deu ruim no motor, tá ligado? Então não vai dar pra gente ir, mano. O chevetão não tá ligando. Deu algum problema no chevete e ele não quer ligar, tá ligado? Eu não sei, mano, tô achando que fundiu. Eu acho. Eu só, tipo, eu acho. Então, men, vamos fazer o seguinte. Vamos lá. Vamos entrando aqui, né? Jack, você não pode ir, cara. Você não pode entrar no mercado. Então não vai dar pra te levar, beleza? Bora lá, mano. Ariba. Vocês trocaram o Maguinho pela Jéssica? Lógico. Não, vocês fez certo. Vocês fez certo. Mas com certeza. Quem disse que só vai homem? Chegamos já aqui no mercado. E agora é hora de comprar as coisas. Carro forte passando. Só podia dar o dinheiro que tem ali dentro pra nós, né? Mano, eu nunca vi nesse mercado. Se eu não me engano, é um dos primeiros mercados 24 horas de Londrina, tá ligado? Eu não sei se tá aberto de madrugada. Porque aqui em Londrina as coisas tudo bugadas. É 24 horas, mas as coisas nem é abrir, tá ligado? Eu não sei. Será que abre mesmo, madrugada? Ah, não sei, né? Já viu? Hoje nós vamos descobrir. Não, mas agora é 4 horas da tarde. Já veio? Já vim. Bom, bora lá. Vamos entrando, vamos entrando. Rapaziada, eu só não sei aonde que é a carne aqui, tá ligado? Acho que deve estar no setor errado, hein? A carne ali pra frente, hein? Acho que ele tá ali pra frente, não é? É lá pra frente. É lá pra frente, não é? Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas é pra lá, tá ligado, rapaziada? Ó, mas antes, no sertão vai comprar um pãozinho, vocês não acham? Pãozinho? Gostoso. É, um pãozinho é bem, hein? O Ian e a Jéssica vão pegando aqui o pão. Eu vou encontrar o Cássio aqui pra gente ir lá já comprando as carnes, tá ligado? Vamos cada um pra um canto, que aí é mais rápido pra nós comprar as coisas aqui. Porque senão não vai ficar... Vai demorar muito aqui, tá ligado? Aí, Cássio. Carne aqui tem umas carnes. Olha aqui, rapaz. Olha aí, tem umas carnes bonitas, hein, velho? Vamos escolher aqui agora, rapaziada. Tem várias carnes aqui. Vou pegar aqui um refrizinho também, né, que não pode faltar aquele refrigerante. Preciso saber aqui onde tá o pão de alho, que eu vou pegar um pão de alho também. Ó, rapaziada, achei aqui os pão de alho. Eu vou pegar um desse, né, que é tradicional. E vou pegar um também aqui em bolinha tradicional. Deve ser muito bom. Aê, vamos guardar aqui. Cássio já fez os pedidos das carnes aqui pra gente. Bora, bora. E eu tô achando, galera, que eu vou pegar umas laranjas aqui, tá ligado? Uns limão. Pra nós pegar e fazer um gole, tá ligado? Pra nós fazer um gin. E aí? Tá bom? Bonzinho ou não? Uma laranjinha, tá ligado? Alguns limão. Olha aí, Jéssica. Pegar uma laranja e uns limão pra nós fazer um gin. Fica bom, não fica? Fica bom, vamos pegar. Tá? Fica bom. Vamos pegar o resto das coisinhas que estão faltando aqui. Vamos dar um salve pra ele aí. Beleza ou não? Galera do céu, mano. Essas compras estão perdendo o controle, velho. Olha aqui. Meu Deus. Tem uma bebida alcoólica ali, tem limão energético, monster, água com gás, ó. Bom dia. Picanhona braba. Nossa, essa aqui. Tá bonita, hein? Vai chorar na grelha, hein, mano? Vai. Essa aqui vai estralar, mano. O que mais que falta? Carvão. Carvão. Tá faltando só a canelinha que a gente não conseguiu achar. A canela? É. Pode ser a minha? Aí, eu tenho a do médico. Não serve? Pegar mais dois energéticos. Mais dois energéticos, né? Pra garantir, né? Isso aí, né? Pra não faltar nada, né? Tem que ter tudo. Acho que agora vai faltar um gelo, tá ligado? E a gente tá meio perdido aqui ainda do que falta, mano. Falta algumas coisas. Galera, eu não lembrava, mano, que vir no mercado pra comprar esse tipo de coisa é um negócio que dá muito trabalho, mano. Eu achava que ia ser mais rápido, tá ligado? Mas não é não, mano. Falou, né? Entrou aqui, a cabeça fica milhão, né? Pra achar tudo. Nossa senhora, a gente tá perdida aqui. Não, e o medo de chegar lá e faltou coisa? E vai acontecer ainda. Não, não, não. Deus me livre, Jéssica. Não pode, eu vou estar aqui de novo. Não, 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 não. Pelo amor de Deus, vamos cobrar tudo, achar tudo. Para tudo, moça, pelo amor de Deus. Ô, Bruto, chegou aí, você que vai ser o nosso churrasqueiro, hein, mano? Vamos chamar essa porta. Não, os caras falam aí que você vai dominar na carne, que você é gaúcho, Tchê. Vamos. E carne de gaúcho é muito boa, verdade? Carne aqui, vamos trazer lá das origens do Rio Grande. Ah, é, você viu, né? Então vamos fazer o teste, moleque. Ó a conta, ferrou, filho. Aceita 20 cento de desconto? Eu aceito. Da minha mãe. Você colocou o código do cliente lá? Ok, o clube de fato da minha mãe. Vai dar o cilindro pra mim ali por cima. Será que passa? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Ih, vai pedir a senha. Vai ficar do valor, né, mano? Bora. Processando, momento tenso aqui. Aprova, não aprova? Aprovou, moleque. Ó, sorte, hein? Rapaz, o meu na prova sai não. Eu também não. Sorte, hein? Eu não passo isso aí não. Aê, ó. Ficou pras feitas. E aí, velho? Você tá de boa? Eu sei das interesses de você fazer o vídeo. Ah? Você acabou de sair do lugar. Você sabe o interesseiro pra netrolar? Acabou de sair do lugar aí. Aonde? Aí tem de monte. Sério? Vou fazer um teste aqui na frente, então, hein? Rapaz, meu Deus do céu. Olha. Vai ter que fechar o mercado, que vai ter que fechar o mercado. Aí, ó. Vai fechar o mercado. Vou fechar o mercado. Valeu, bem. Tamo junto. E aí, tá pronto aí pro churras? Eu tô pronto. Essa é a hora? Cara, você comprou com a cachaça, Davi? Eu sou. Ô, louco. O cara tá equipado, hein, velho. Nessa senhora. Presta, será? Não sei, mano. Não sou patrocinado ainda. Eu não sei se presta o resultado. Depois de beber duas dessas, hein, velho. Resultado... Hã? Fica de pé ou não? É. Você acha que fica de pé depois ou não? Fica nada. Não fica, né? Vamos tirar o teste hoje dessa porra. Vamos lá pra casa, então. Vamos, vamos. Compras feitas. Galera do céu, mano. Esse negócio de vir no mercado é um negócio trabalhoso, hein, mano? Sério mesmo, velho. Parece que a gente não acabava nunca as coisas que a gente tinha que comprar ali. Então, agora que a gente terminou, vamos lá pra casa, que eu tô com fome. E o sol já tá até baixando. Então, vamos tentar comer essa carne ainda antes de acabar o sol. Enquanto tá de dia ainda. Chegamos! Arriba! Opa, opa. Opa, opa. Aí. Chegou mais gente aqui. Esse aqui é o Wesley, gente. Ele é coveiro, tá ligado? E ele é louco, mano. Os caras... Pô, você chegou na melhor área, né? Chegou na área que foi no mercado. Nossa, correria do cacete. Rapaz... Fala lá, chegando. É, aqui, ó. Vocês já estão no som aí. Olha, louco. Aí sim, hein. Rapaz, você trouxe até uma tábua, mano. Trouxe aí. O louco. Nossa, que é da hora da dupla, hein, mano. É verdade. Aí, rapaziada. Pra quem não conhece o Davi, mano, ele tem uma dupla, tá ligado? Davi e Fernando, mano. Cadê o... Vamos equipar do para-churrasco. Cadê o Fernando? Cadê o Fernando? Cadê o Fernando, Davi? Ele vai vir também? Vou buscar a mulher. Ah, aí sim, mano. A mulher tá na produção, né? Da hora. É, daquele jeito, né? Vamos começar os trabalhos, Davi? Vamos, mano. Eu tô com fome. E eu vou te falar, pra correr contra o tempo, né? Porque no escuro daí não sei se fica a mesma coisa, né? Vamos dar um jeito. Não, você é o cara, né, mano? Você é o cara, você é o cara. Churrasqueira acendeu. E agora é a hora, hein? Agora é a hora de passar a carne aqui, mano. Vamos que vamos. Bateu uma fome aí? Bateu. Tô com fome, hein? Você é doido, hein, mano? Nossa senhora. Fome, hein, tio? Nossa senhora, mas ainda bem que aqui, ó, nós temos o Bruto aqui, né? Ei! Ué, mano. O que é isso aí que você tá bebendo? Fachaça. Faz de novo. Olha aí, rapaziada. Você acendeu com isso? Primeiro um gole, né? Aham. Ai, morreu. Olha isso, mãe. O louco? O que é isso, Bruto? Você é louco, mano. Algo, né? Isso é que eu bebo todo dia. Rapaziada, esse negócio aqui. Eu nunca piroto, mano. Ah, pega. 42% de álcool aqui. Isso. Nossa senhora, mano. O que é que chega a sair fogo ali, velho. Ah, achei legal isso, hein? Gostei. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Galera, a carninha tava top E eu confesso pra vocês, mano Que depois que a gente começou a assar a carne ali E curtir a churrasqueira pela primeira vez Aqui na Casa Nova Eu acabei deixando pra finalizar o vídeo aqui agora E eu queria pedir a opinião de vocês A respeito desse vídeo aí de churrasco Se vocês querem mais vídeos relacionados a comida Ou coisa do tipo aqui no canal Deixa aí nos comentários se vocês curtem esses tipos de vídeos Pra mim tá vendo Se vocês gostarem eu vou trazer muito mais, beleza? Bom, vou encerrando esse vídeo por aqui Muito obrigado todo mundo E até a próxima e é nóis Valeu e fui!